Olá, aqui é o Victor Palandri e nesse vídeo vamos falar de Copyright Imobiliário, né? Como utilizar a copy para vender imóveis, conseguir vender aluguéis e ganhar mais dinheiro justamente com um mercado tão complicado e competitivo, né? Bora lá! Um ponto muito importante é entender, esse é essencial, entender qual que é a motivação por trás da pessoa estar querendo comprar ou alugar o imóvel que você vai mostrar. Porque não existe uma receita de bolo no Copyright Imobiliário, nenhum segmento existe uma receita de bolo mas esse específico, ele é muito difícil da gente especificar, por quê? Muito difícil da gente achar o ponto em comum, porque cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um motivo e um desejo por trás de uma decisão relacionada a imóvel. Tem gente que tá se mudando porque quer pra um lugar mais seguro, tem gente que tá se mudando porque quer um lugar maior pra ter outro filho, tem gente que tá querendo comprar uma casa num lugar caro porque ficou rico e quer viver bem. Tem gente que tá alugando um lugar mais barato justamente que perdeu o emprego e não tem onde morar. Já tem outro que brigou com os pais e tá saindo de casa meio rechaçado e tem aquele que se divorciou da mulher e tá procurando qualquer lugar pra ficar desde que seja barato, só pra não ver mais a cara da esposa, da ex-esposa. Então, olha como é diferente os diversos públicos e objetivos. E é importante que o corretor ou então quem vai fazer essa venda, vai fazer esses anúncios, enfim, entenda com qual público especificamente tá trabalhando naquele momento. O que eu vou apresentar de lado bom, de lado ruim? Porque o imóvel tem uma série de pontos positivos e negativos. Você pode, por exemplo, colocar, digamos, ah, não tem nenhuma balada por perto, aqui não tem jovens. Isso pode ser um lado positivo pra um grupo que quer ter mais paz e isso pode ser um lado negativo pro universitário que tá doido pra cair na farra. Então, olha como o mesmo argumento, ele pode ser tanto positivo quanto negativo dependendo do público, da pessoa a qual você tá apresentando. Então, é aí que muito corretor erra, porque eles chegam com um script pronto. Esse imóvel, ele fica assim, ele fica só. Ele tem isso, ele tem aquilo. Ele funciona dessa forma, dessa outra forma. Ele não tenta entender, de fato, a motivação por trás da pessoa em querer ver aquele imóvel e desejar aquilo. Outro ponto também que eu percebo no ponto de vista mais imobiliário também é em relação a não usar argumentos que vão pro lado racional. São argumentos muito racionais. Argumento emocional, você trabalha muito mais o desejo, o sonho. Você inspira a pessoa, você motiva, você traz alegria. E o que a gente vê na maioria das vezes é o corretor de imóvel que tá trabalhando que parece por obrigação, né? Você quer ver um imóvel e ele fala, putz, que chato, eu tenho que apresentar um imóvel pro cara. Então, é uma sensação ruim, porque a interação já não começa boa. Você não consegue criar uma afeição, que é um gatilho mental, com alguém que você não se conecta. Então, é trabalhar desde o começo isso. Desde o começo esse lado, esse rapport, estabelecer essa conexão pra você conseguir apresentar o que você quer e a pessoa ser mais aberta ao seu ponto de vista. Então, é trabalhar justamente a questão de empolgação, de animação. É fazer perguntas, se mostrar interessado na vida da pessoa. Mostrar ali, beleza, cara, você quer ter um filho. Você descobriu que ele quer ter um filho, por isso que ele tá se mudando. Então, começa a usar argumentos muito interessantes. Olha, tem escolas ótimas aqui. Nossa, a vizinha de vocês, a Neide, a Neide já tem uma criança de dois anos. Ele é um amor, é um amor de menino. Nossa, sempre que eu venho aqui, ele me cumprimenta. Eu acho incrível, é muito fofinho, sabe? E hoje tá tão difícil, né? Educar uma criança. As crianças, elas são tão hoje... Não sei, muitas são mal educadas, né? Mas, nossa, não, ele é um amor. Então, olha como você vai desenvolvendo uma conversa e vai puxando pro lado que realmente empolga a pessoa que tá vendo. Porque o cara quer ter um filho. A esposa quer ter um filho ali. E os dois estão querendo constituir uma família. Então, você tem que também trabalhar a sua comunicação pra que esse lado fique mais evidente e fique mais emocional. É falar da segurança do bairro. Não, eu conheço aqui, ó. A polícia aqui em cima, o seu Jair, ele passa, faz a ronda aqui direto. Aqui não tem assalto. Pode ficar tranquilo. Você vai poder criar seu filho tranquilamente. Chegar de noite do trabalho, sem problema nenhum. Tem a ronda aqui. Os vizinhos pagam a ronda. Então, você também pode ficar de boa que não vai ter nenhum assalto, surpresa, nada assim, tá? Eu garanto pra você. Já conheço a região há muito tempo. Entendeu? Você começa a tranquilizar a pessoa. E você vai pro lado emocional. O lado racional, ele vem na segunda parte. Porque o racional, ele apenas valida a compra emocional. O que isso significa? O emocional vem e compra. Então, nossa, eu quero muito esse carro. Aí você pensa, putz, mas eu deveria. Aí o lado racional começa a dar argumentos. Não, pô, esse carro, ele vai durar bastante. Você merece, você trabalhou muito. Não, esse carro, olha, ele não vai te dar dor de cabeça. Esse carro, isso, esse carro, aquilo, então, racional, ele não é tão racional assim. Porque ele valida o que a emoção quer que valida. Entendeu? Ele só tenta se enganar. E logo, se você tenta vender um imóvel, você vende pro emocional da família, do cara, da mulher que quer comprar ou alugar. A pessoa comprou a ideia, aí fica muito mais fácil você vender o lado racional ali, porque ele já tá com o inconsciente dele vendido. Então, é trabalhar muito esse ponto do emocional pra depois entrar o racional. Que aí, sim, você vai perceber que a conversão vai ser muito maior. Combinado? Então, se atente a esses pontos, coloque em prática. Treine, porque treino, né? Pra você ficar cada vez, cada dia melhor nisso. E eu tenho certeza que seus resultados vão te surpreender. Se você quer saber mais sobre Copywriting, aqui embaixo tem um link, na descrição tem um link pra você baixar o meu e-book grátis, CopyMotivators. E lá eu falo sobre os motivadores por trás de toda a decisão humana. E isso vai te ajudar a entender também por que tem gente que compra imóvel caro, gente que compra imóvel barato, gente que aluga, gente que prefere comprar, enfim. Essas perguntas que às vezes não tem uma resposta lógica, você encontra no meu livro. São 21 motivadores humanos de graça pra você baixar. Espero por lá, então. Um forte abraço e até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.